Tá piscando? Tá gravando. Ah, embreagem alta pra caramba. Bandite do meu amigo Carcará. De caninho. De ponteirinha, né? Ah, vamos mexer nossa regulagem aqui. Ah, muito alta. A embreagem muito alta. Mas tem que soltar toda pra arrancar. Ah, como é diferente da Hornet. Painel fixo, cara estranha pra caramba. Chega de silêncio na vida do meu amigo. Ah, dá uma estouraçada quando tira a mão. Ah, ficou berrando, velho. Ficou berrando o troço. Ah, mas a embreagem não me acostuma. Beleza, velho. E isso que o cara tem um baita no barulhão, né? Os caras não enxergam mesmo, né? Já fez o cara ficar com o coraçãozinho batendo. Tá bom. Tá bom. Vamos embora. Ah, mas essa embreagem que eu não ia me adaptar. Muito bom. Então tá, gente. Fazer barulho, cacará. Então tá, né? Vamos ver o que ele fala.